Eu acho que é um pouco das duas frentes, na verdade. A gente entra, quando a gente olha... Hoje a gente tem três produtos dentro da casa, quando a gente fala de homo lavanderia, a gente tem a homo lavanderia especializada express, que são as nossas lojas de balcão, onde você tem os serviços de cuidado e de limpeza dos tecidos da forma um pouco mais tradicional, como as pessoas conhecem hoje. E a gente inaugurou em 2021 toda a camada de autosserviço. Na verdade, a gente inaugurou a camada de autosserviço em 2019, quando a gente entrou no segmento de compartilhadas, que são as lavanderias de autosserviço em condomínios e prédios residenciais. E aí a gente abriu para as operações que a gente chama de rua essa operação de autosserviço em 2021, na primeira loja ali no Recife. Então, quando a gente olha para isso, a nossa intenção era trazer, todos os benefícios que a marca homo construiu ao longo dos anos, de tiração de mancha, do grande poder de limpeza, do multi-acel, para quase que uma prova de conceito. Então, olha aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, eu trago as suas roupas aqui para mim, que a gente cuida dessa roupa para você, porque a gente tem essa maior autoridade. e também de desmistificar um pouco esse conceito, porque quando você, veja, quando você vai nessa esteira de espaços menores, locais, de moradia, que está um pouco menor, como é que a pessoa vai cuidar da roupa dela? Aquela roupa do dia a dia, que não precisa de um cuidado tão especializado, não precisa de uma passadoria, não é um tecido muito, não é um tecido específico, que exige uma lavagem específica, um cuidado específico, a sua roupa de dia a dia. Então, a gente entra com essa modalidade de autosserviço, aonde a pessoa consegue ter o cuidado ali da roupa dela, no conforto ali da casa dela, ou pela proximidade que ela tem ali da região em que ela habita, com a confiança de marca e de produto que a gente consegue aportar dentro dessa operação. Legenda por Sônia Ruberti